Imagine dar uma renovada no guarda-roupa pagando até 80% mais barato por marcas famosas. Pois esta semana acontece o Bazar Recicle Moda, que com conceitos de sustentabilidade, promove a compra de peças de qualidade com condições especiais. Muitas roupas e acessórios estão em perfeito estado, alguns são novos e ainda com etiqueta. E neste sábado acontece um bazar diferente, é o Recicle Moda. E nós vamos saber das organizadoras que estão aqui já conhecendo as peças, compilando o que tem que ser bom nesse bazar, licença meninas, Jalile e Camila. Primeiramente, como surgiu a ideia de fazer esse bazar, trazendo marcas famosas de segunda mão, marcas usadas, produtos usados, mas em perfeito estado de conservação, de uso, para as moças, para as mulheres de cachoeira. A gente sempre quis fazer um evento de moda, alguma coisa relacionada com a nossa área, que é a moda. E surgiu com a parte da sustentabilidade, que está muito em alta agora no meio. E a gente teve a ideia de fazer um bazar, mas um bazar diferente, com peças bacanas, com coisas de grife, com coisas que valem a pena comprar com preço diferenciado. Bom, Camila, e você também é consultora de moda. Quem tiver alguma dúvida de combinar o que com o que, que cor, as peças, você pode dar essa assessoria lá também, né? Com certeza. A gente vai ficar lá o dia todo. Então vai ter as meninas lá com as roupas, vai ter o manequim, então vai ter... E o cinema vai ser igual loja. Então vai ser bem legal. Acho que vai ser interessante todo mundo ir. Bom, a Jalili Ballarini, que é empresária de moda, conhece bem, fala um pouquinho das marcas que as meninas vão encontrar lá e que são marcas famosas no mundo inteiro. Então, as marcas que a gente está selecionando, tem marca realmente nacional e internacional, Bolsa da Guedes, Armani, Puma, Vitor Hugo, porque a expectativa está muito grande. Então, assim, sapato, tem bastante sapato legal, super conservado e muita coisa nova, com etiqueta, porque eu acho que a mulherada aí pesou um pouquinho na mão na hora de comprar ou até mesmo ganhou de presente e não teve uma oportunidade legal para usar. A gente vai estar levando para o bazar.